Mais um absurdo, o ministro Roberto Barroso acabou de fazer dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Então, só recapitulando, em fevereiro deste corrente ano, o até então vereador do PT, Renato Freitas, juntamente com outros vândalos, invadiram a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Curitiba. E o mais chocante disso tudo foi que aconteceu bem no momento em que o padre realizava uma missa. Então, diante de toda essa aberração, a Câmara de Vereadores abriu um processo de cassação e caçou o mandado do parlamentar por quebra de decoro, fazendo o mesmo inelegível. Então, pessoal, agora vejam só o tamanho desse absurdo. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, acabou de devolver o mandato ao vereador. Com isso, ele poderá disputar as eleições deste ano. Em decisão liminar, Barroso apontou que na situação aqui examinada, e talvez não por acaso, o protesto pacífico em favor de vidas negras, feito pelo vereador reclamante dentro de igreja, motivou a primeira cassação de mandato na história da Câmara Municipal de Curitiba. E para ele, a cassação do vereador em questão ultrapassa a discussão quanto aos limites éticos de sua conduta, envolvendo o debate sobre o grau de proteção conferido ao exercício do direito à liberdade de expressão por parlamentar negro, voltado justamente à defesa da igualdade racial e da superação da violência e da discriminação que, sistematicamente, afligem a população negra no Brasil. Então, pessoal, e para concluir, o ministro também ressaltou que, em respeito ao voto popular, tal punição deve resultar de procedimento que observe com rigor as exigências legais. Triste situação do nosso querido Brasil. Deixe um seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.